Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade Noite de domingo, última noite no Dobrada, viu que a nova rodeia o show E você confere mais uma vez, casa cheia, prefeito Juninho passando ao fundo com as crianças aqui agora Porque você vai conferir as imagens de algumas montarias E além disso, lógico, a presença de grande público nesta festa que é um verdadeiro sucesso O Portal Process mostra pra você porque o Portal Process mostra tudo o que acontece na cidade e também na região Vamos lá? Todos estão convidados a participar dessa grande disputa final Vem que ficará marcado na íntegra do rodé brasileiro Abriu, abriu a porta, sai embora, sai embora Vai embora, vai atrás, não vai, tem que parar Foi tudo embora Cadê este momento? Abriu a porta, vai embora, vai embora Robinson Robinson Ele é de Pompeia Cadê o vindo pra ele leva legá Foi tudo embora Já vai começar, todo mundo vai saber, nessa arena vejo a festa acontecer, então vem dançar, tá pintando um novo som, um country musicão da vida do peão, basta segurar. Tadeu, uma grande festa promovida aqui pela prefeitura do Joninho, eu queria que você fizesse o seu agradecimento a ele de uma forma geral e também a população do Dobrada. A população não tem como agradecer, né? Uma festa das aqui, a gente que realiza festa por mais de 40 cidades, essa aqui me surpreendeu e já tá no coração da chácara do Tadeu já. O prefeito igual o Joninho, é difícil achar, ele é, como a brincadeira a gente fala, ele é o prefeito das crianças, dos adultos, é um cara muito popular, muito maravilhoso pra trabalhar com um homem como esse. Ele é, essa semana a gente teve na prefeitura e a secretária dele falou assim, o Tadeu é igual o Joninho, eu falei, Joninho, eu quero ser igual a você, é diferente. Ah, e a festa tá muito boa, o prefeito Joninho, ele tá sendo um excelente prefeito em Dobrada. Controu vários amigos aqui? Contrei todos, só um todo esse aqui, ó. Veio todo mundo junto? Veio todo mundo junto. Qual dupla você mais gostou? Munhoz Mariano. Primeira noite foi demais, né? Foi, foi ótimo a primeira noite. Volta no que vem? Ô, se Deus quiser. Boa noite a todos, então, o Joninho vem atuando muito bem no município, dando muita força pra gente, desde quando entramos com essa história de comitiva, essa comitiva nossa é desde 95, que a gente vem fazendo festa, ajudando o município. E o trabalho do Joninho é muito perfeito, ele é um cara do povo, sempre com a gente, toda festa. Sua opinião sobre a festa? Tá, festa maravilhosa, a estrutura perfeita, nunca na região nós tivemos uma arquibancada coberta. Muito boa, velho, o negócio aqui tá bem montado, o negócio bem feito, os caras estão bem feitos no negócio aqui, e os caras estão de parabéns. Muito bom, ele tá fazendo um trabalho legal, eu acho que a festa dele tá maravilhosa. Obrigado, eu espero que vocês venham, esse novo tiara de nós! Nunca vi substituto, o perfeito não renova, se mexer vai estragar, eu já vi diversas provas, região de Itacoaritica, lugar de gente bondosa. Quando vai caindo a tarde, vai ficando mais gostosa, no rádio toca modão, amigos bate uma prosa. Fica novo, sua família tira demais, primeiro, eu te amo prazer, fica bom. E pra encerrar o Aldeia, depois de muitas apresentações como Munhoz e Mariano, Fred e Gustavo, e também Alma Serrana, temos aqui Dereck e Fabrício, pra entrevistar o prefeito Juninho. Juninho, mais uma vez, um sucesso aqui em Dobrada, trabalho que foi começado com você, e que agora tem que continuar de um jeito ou de outro, né? Sem dúvida, nosso rodeio hoje é o melhor rodeio da região, porque a gente acredita e faz as coisas com oração. E mais uma vez, homenageamos o Fio Canova, eternizando hoje uma bota no seu nome. Então, todos os rodeios que virão daqui pra frente, levarão o nome do saudoso Fio Canova. Então, se chamaram Fio Canova, Dobrada Rodeio Show. Através de um projeto de lei, feito pelo vereador Adaldeci, eu votado por unanimidade por todos os vereadores. Agora, Juninho, fiz entrevistas agora há pouco com a população aqui, foi praticamente unânime. Um grande sucesso o evento, todo mundo te parabenizando. Só existe uma peça grande, só existe o evento nessa presa, quando todos passam a acreditar. Nossa população foi maravilhosa, as comitivas foram maravilhosas, compareceram em massa. Isso é reflexo do quê? Da alegria das pessoas, mas acima de tudo, as pessoas acreditaram que a gente podia fazer a melhor peça. As pessoas acreditaram que a gente podia fazer a peça que foi feita. E o que foram aquelas lágrimas no meio da arena ali, hein? É, sempre eu me recordo do meu finado avô, Alcides Bernard, Bernardão. Porque eles morreram praticamente juntos, assim. O Fio morreu uma data, três, seis meses depois, meu finado avô faleceu. Então é impossível não lembrar e não associar um ao outro. Porque nossas famílias são amigas há 35 anos. E o que ocorre, sempre que a gente fala do Fio ou do Bernardão, a gente... Falou do Fio, lembra do Bernardão. Falou do Bernardão, lembra do Fio. Tá certo, então. E agora vocês ficam então com o Délique e o Fabrício no encerramento do rodeio aqui de dobrada. Certo, Juninho? Perfeito. Alexandre Pampéu, para o boletim informativo de jornal processo. Foi, 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 foi quando foi, foi, quando foi, na sexta-feira vem de novo. Alô, dobrada! Uhul! Na sexta-feira, um partido, uma bicareta, a mulher da sexta-feira, os meus amigos vão buscar beber. Na faculdade eu fui pra peça, numa coisa com a galera e fiz amor até amanhecer. Porque ele é tudo e a praia já faz.